Bem-vindo ao canal Escatológico! Bom pessoal, tem um salmo que eu gosto muito, que é o salmo 37. Eu estava navegando lá no Instagram, passeando lá na internet, nas redes sociais, e eu vi que alguém postou esse salmo, e eu li, reli esse salmo, e é impressionante, às vezes, por causa de muitas vozes que nós ficamos aí ouvindo, todo mundo quer ter voz no mundo. Então temos aí a mídia, a grande mídia, a grande mídia quer manipular sua mente, ela quer ser a grande voz que conduz as multidões. Então, ela lança notícias aqui, notícias ali, e às vezes paramos de ouvir a voz divina. Esquecemos de ouvir a voz divina, e essa voz divina a nós foi revelada nas escrituras. Então eu parei, né, e reli o salmo 37. E como ele se encaixa perfeitamente nos dias que estamos vivendo hoje no mundo, não apenas em nosso país, mas no mundo inteiro, porque nós sabemos que existe um plano de longa data de domínio. O mundo ser entregue nas mãos do governante que é anti-Deus, que é anti-vida, que é o anticristo. Nós sabemos disso. E todos os movimentos políticos estão caminhando para isso. Mas aí você abre a palavra de Deus e você se depara com o salmo 37. Então você entende, começa a entender o que Deus planeja, ou o que Deus planeia. Essa palavra também está correta, tá? E ele diz, né, é o salmo de Davi, tá? Davi era um homem de Deus, ele era um rei, tinha muito poder, mas ele se submetia ao Todo-Poderoso. Era o homem segundo o coração de Deus. E se você quer ser uma pessoa que agrada ao Senhor, você deve, então, meditar em sua palavra, que diz lá no salmo 1º. Então é isso. Aqui, o tema do salmo é a prosperidade dos ímpios, ou dos pecadores. Que essa prosperidade, ela se extingue. Ela vai se extinguir. Não adianta aí, é, todos esses conchavos, né? Vivemos hoje épocas de conchavos. Então existem aí, é, os ímpios, eles se reúnem, né? Eles se reúnem. É que o salmo 1º fala, o que é isso? É, é o conselho dos ímpios. Então, quando eu vejo, assim, essa palavra, né? Quando eu leio essa expressão, o conselho dos ímpios, eu imagino aquela távola redonda. E é isso que se nos apresentam, né? Que eles apresentam. Mostram lá a reunião do G, não sei o quê. G10, 15, 20, 30, 40, 50, né? Então, a reunião deles. E tem lá, na ONU, existe uma mesa redonda, né? Aí tem o conselho. Está aí um bom exemplo. E uma caracterização perfeita do conselho dos ímpios. Aí eles se sentam naquela mesa, em torno daquela mesa. Sentar na mesa não, à mesa, né? Porque esse sujeito se senta na mesa, ele é mal educado. Então eles se sentam à mesa, ou ao redor dessa mesa, e ficam ali com conchavos, com conselhos. E eles acham que eles dominam mesmo, todo mundo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Temos essa agenda, temos esse pacto. Temos tudo isso preparado para nós. O mundo é nosso. A realidade nós dominamos. Então, de repente, você se depara com a palavra. Como me deparei hoje, navegando lá no Instagram. E, se não me engano, até republikei no canal, no Instagram, no canal escatológico. Não te enfades por causa dos malfeitores. Salmo 37, 1. Nem tenha as invejas dos que praticam a iniquidade. Porque é o seguinte. Não te enfades, não fique cansado. E, em outra versão, diz... Não te indignes. Outra versão fala isso. Não te indignes por causa dos malfeitores. O enfado é um cansaço excessivo. Então, a pessoa, ela começa a observar. Hoje, a informação, como dissemos aqui, a informação, ela circula muito rápido. E nós somos, então, bombardeados. A grande mídia deseja dominar. E ela deseja carregar você. E lança um monte de coisa. Tanto que você vai ficando cansado. Porque você vai vendo que tudo está sendo construído. Toda narrativa é justamente direcionada para que você se canse. Ou seja, esmagado por essas notícias. Por essas narrativas. Coisas até que eles criam. Que nós sabemos que não são verdadeiras. E o Espírito Santo dá esse discernimento para nós. Mas não te enfades por causa desses malfeitores. Essas pessoas são malfeitores. Eles estão maquinando, fazendo o mal. Malfeitor. Ele faz aquilo que é malfeito. Ele produz o malfeito. É uma manipulação. Quer dizer, eles estão engendrando. Eles engendram um monte de coisas. E eles vão construindo. É o malfazer. Estão fazendo alguma coisa. É o malfeito. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, a iniquidade já é o pecado elevado ao quadrado. Ou é a enésima potência. São iníquos. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E por que o salmista fala dessa inveja? Porque eles praticam a iniquidade. Não é apenas a iniquidade por ela mesma. Porque isso tem um fim. Tem um motivo e um propósito. E o propósito da iniquidade é o quê? É gerar poder para os malfeitores. Então, eles, através disso tudo, eles obtêm poder. É justamente o quê? O conselho dos ímpios. Direcionado para alguma coisa ruim. E por que não ter inveja? Por que não se cansar? Mesmo que nós estejamos cansados, enfadados disso tudo. Pois em breve eles murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Então, esses ímpios que estão reunidos em conselho, eles cairão, eles secarão, eles secarão, eles murcharão como a erva verde. Então, você vê, até mesmo, nós temos aqui uma roseira bonita, viu? E ela, de vez em quando, ela produz uns botões lindos, né? Certo? E passa alguns dias e tal, aquilo cai, né? Murcha. Era tão belo, tão cheio de vida. Visejava, né? Visejava alegria, visejava beleza. Mas depois de um pouco tempo, simplesmente murcha e seca. E seca. Porque é da natureza da flor. E assim é da natureza dos ímpios, tá? Dos malfeitores, eles simplesmente desaparecerem do mapa. É se você for fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Deixa eu digitar aqui. Alguns malfeitores, né? Ele foi um político alemão, nascido na Áustria, que foi ditador da Alemanha, de 33 até sua morte, em 45. Subiu ao poder e nasceu em 1889, né? Morreu em 30 de abril de 45. E, quer dizer, durou pouco. Durou pouco o sujeito, né? E mesmo que pareça que eles duram muito, eles durem muito, eles simplesmente somem do mapa, tá? Tá aqui, ó. Morreu com 56 aninhos. Desapareceu do mapa e pelas próprias mãos. Vamos ver outro malfeitor. Está aqui, ó. Olha o nome do sujeito. Joseph Vizarionovitch Stalin. Era da Georgia. Georgiano. Vamos traduzir aqui para vocês. Certo? Então, está aqui, ó. Ele nasceu em 18 de dezembro de 1878. Morreu em 5 de março de 1953. Está aqui, ó. Esse durou um pouquinho mais, né? 74 anos. Tá? E a morte dele foi bem ridícula. Religião dele, ó. Ateísmo. Puxa, que interessante, ó. A Wikipedia traz o ateísmo como sendo religião, né? Aí eu gostei, tá? Profissão. Não sei se isso é profissão. Ativista político. Então, está aí, ó. Tá? O Stalin. Tem mais um malfeitor. Que terminou os seus dias de modo ridículo. como todo malfeitor, tá? Então, são os ímpios. Eles acham que vão se perpetuar, tá? Eles têm essa... O demônio, inimigo de Deus, concede a eles essa ilusão, tá? Eles têm essa ilusão de permanência. Ah, vamos... Mas quando morrem, né? Mas quando morrem, né? Se acabam. Se acabam. E os seguidores deles também. Tá? São alvo aí do juízo divino. Tá aqui, ó. Aqui, ele morreu. Ó, em 1º de março de 1953, a equipe de Stalio encontrou semiconsciente no chão do quarto de sua darra, em Kutsevo, ou Dasha, né? Ele sofreu uma hemorragia cerebral. Foi colocado em um sofá e lá permaneceu por três dias. Ele foi alimentado à mão com uma colher. Recebeu vários remédios, injeções e sanguessugas foram inseridas nele. Olha só. Svetlana e Vasile foram chamados a Dasha em 2 de março. O último estava bêbado e gritou furiosamente com os médicos que mandaram-no para casa. Stalin morreu em 5 de março de 1953. Foi uma morte difícil e terrível. Olha aqui. Hã? Tá aqui, ó. Certo? Uma morte difícil e terrível. Uma autópsia revelou que ele havia morrido de hemorragia cerebral e que também sofreu graves danos nas artérias cerebrais devido à aterosclerose. É possível que tenha sido assassinado. Beria foi suspeito de homicídio, embora nenhuma prova concreta tenha aparecido. aí o corpo foi embalsamado, a casca dele e colocada em exibição na casa dos sindicatos de Moscou por três dias. Bom, é o fim do tirano, não é? Desse jeito. Vamos ver outro malfeitor. Vou escrever aqui. Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Russo. Was, né? Era. Aqui, ó. Então, a gente se refere a ele agora com esse verbo no passado, né? Era. Foi. Já era. Desse jeito. Né? Tá aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Olha o malfeitou aí. Tá aqui. Esse fez maldade ou foi malfeitor por muito tempo. 90 anos, tá? Mas eles têm essa ilusão, né? Deus até permite, às vezes, que eles tenham essa ilusão de eternidade. mas o fim deles é triste. Tá aqui. Ficou doente lá, todo inválido, né? Fez tanta maldade. Ué, tá dando pau aqui. Fez tanta maldade, né? Fez tanta maldade, mas tá aí. Tá aqui, ó. Vida pessoal. A vida pessoal desses caras também é triste, né? Ó, tem uma filha que deixou o Cuba em 93. Pediu asilo nos Estados Unidos. Não conseguia morar junto com o país do próprio pai, que o próprio pai governava, né? Foi uma ferrenha crítica das ações políticas de seu pai. Aqui, uma irmã dele vive nos Estados Unidos desde 60. Olha aí. É isso. Tá aqui a cara do malfeitor. Vamos ver aqui. 25 aos 90 anos. Ó, às 22 e 29. Gente, isso aqui é o número iluminato, né? 9, 10, 11. Tá aqui, ó. Foi cremado atendendo a seus pedidos. Eu acho que a maioria dos comunistas, eles desejam ser cremados porque eles acham que assim eles vão poder se furtar ao juízo eterno, né? Eles acham que desse modo eles podem se furtar ao juízo final. A ressurreição, né? para o juízo. Vamos ver outro malfeitor. É o Mao Zedonga. Mao Zedonga. Vamos lá. também conhecido como Chairman Mao. O Oz, né? Foi, também foi. Todos eles se vão. Não adianta. Todos eles se vão. Porque eles são como a relva. Todos eles se vão. E esse aqui, então, grande perseguidor de cristãos, né? Certo? Está aqui, ó. Que coisinha mais linda. Muito bonitinho. Vamos ver aqui. Está aqui, ó. Olha, rapaz. Parece um ator de cinema. Vamos ver aqui. Ó. Gente, e esse cabelo? Aqui está parecendo um comediante. É, só que Deus não brinca com eles, não, tá? Está aqui. Não, o que é isso? É saber... Ideologia. O que é que está vindo, hein? Os caras estão embaralhando. Ué. Daqui a pouco, você não vai mais poder pesquisar, né? Isso aqui. Vamos ver outro malfeitor. Mussolini. Esse aqui morreu no dia do meu aniversário. 28 de abril de 45, era um político italiano e jornalista que fundou o Partido Nacional Fascista. Aí ele foi executado por um esquadrão de fuzilamento. Execução por fuzilamento. Tá aí outro que também se acabou, né? Olha só. Eles parecem que gostam de ser presos, né? Impressionante, gente. Tem um episódio da série O Túnel do Tempo que mostra um demônio, né? Entrando nesse Mussolini. Eu sei. Eu sei. Obrigado.